No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o CAP, que é a Central de Atenção à Prescrição Médica, que fica aqui na Farmácia Central. O CAP é o setor que faz a primeira triagem da prescrição médica. O paciente internou, o médico avalia, faz uma prescrição manual, aí vai para um transcritor, que é tipo um digitador. Eu sou um transcritor, meu papel é lançar o receituário médico no sistema SGH do hospital. Eu coloco no sistema medicamentos, procedimentos médicos, dietas e fisioterapias. Depois que ele coloca toda a informação no computador, ele finaliza o processo e desconeça a prescrição para mim. Se lá o farmacêutico detecta alguma não conformidade na prescrição, a gente é contatado por esse farmacêutico. Para que a gente resolva algum problema da prescrição, entre em contato com o médico, enfim, consigamos assim garantir a segurança da prescrição e a segurança do paciente. Nós tiramos o farmacêutico da farmácia e colocamos ele para trabalhar na ala de internação, próximo ao paciente, próximo ao médico, próximo ao enfermeiro, ao nutricionista, ao fisioterapeuta. E toda a equipe interdisciplinar. O farmacêutico clínico, depois dessa avaliação inicial, feita pelo CAP, onde eles checam a alergia do paciente, a apresentação dos medicamentos, a dose, a via se está de acordo com a apresentação ou se não é uma via usual. Eu vou fazer uma outra avaliação no andar. Checo também a presença de alergias. Tudo isso que o CAP faz, só que de uma forma mais minuciosa. Todos os dias, às 10 horas, ocorre uma visita multiprofissional aqui na semi-intensiva, que é com toda a equipe multi. A gente fica centralizado no posto de enfermagem, escolhemos no máximo 5 pacientes e vê tudo em relação a esse paciente. A gente acompanha cada um, a gente faz a evolução de cada paciente e quando tem uma intervenção, a gente tem o contato da enfermagem ou direto com o médico sobre o uso de algum medicamento que a gente está averiguando. A importância para o paciente de todo esse nosso trabalho é que ele receba sempre o medicamento certo, na hora certa, com a dose certa, calculada para aquele horário. Muitas vezes o médico não é obrigado a saber de todas as interações medicamentosas, das drogas que precisam de ajuste renal e de muitas outras coisas que o farmacêutico está ali para ajudar. Desta forma, não vai haver riscos ou eles serão minimizados para o paciente. As ações, elas são focadas em cima da segurança do paciente. Eu desenvolvendo bem essas atividades citadas, como resultado final, é a segurança do paciente. Eu diria que farmácia clínica e segurança são até sinônimos.